Olá, gente, bom dia. Desafio começa hoje. Deixa eu colocar aqui. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar um exemplo pra vocês aqui nessa live. Inclusive, segunda-feira eu sei que é o Dia Internacional do Jejum, né? Quem tá em jejum aí? E eu te convido a participar do nosso desafio, que está começando hoje, inclusive, o nosso primeiro chat lá no Telegram é às 9 horas. E eu quero explicar algumas coisas aqui pra vocês, que acaba que aqui no Instagram a gente posta, faz as postagens mais de forma, sem nenhuma sequência, mais aleatórias, conforme vai surgindo. E só que lá no desafio é bem diferente, porque a gente faz os conteúdos mais organizados e a gente explica do início, meio e fim, com uma sequência. Então, fica mais fácil pra pôr em prática do que acompanhar somente aqui no Instagram. Eu sei que muita gente consegue resultados incríveis seguindo aqui o Instagram, mas quando você segue ali algo mais preparado, mais didático, com sequência, talvez facilite... talvez não, facilita muito. Eu vou compartilhar com vocês a diferença de protocolos pra vocês verem o porquê que o jejum de vocês pode estar dando errado ou não estar funcionando tão bem, que é a dificuldade que eu falo sempre pra vocês, a importância da alternância. Mas antes disso, de falar do protocolo, eu quero compartilhar com vocês esse livro aqui, ó, Código da Obesidade, do Dr. Jason Fang. Esse livro aqui realmente é fantástico, dá pra entender muito, é... Não é um livro prático, mas é um livro que explica o porquê que o jejum e uma dieta reduzida em carboidratos faz tanto sentido no emagrecimento, tá? E aqui ele fala um ponto bem importante que as pessoas acham que é aquela ideia, né? Ah, eu vou fazer uma dieta, eu vou comer mil e... sei lá, mil calorias pra emagrecer e que eu vou ter total controle consciente desse ato. Eu vou comer conforme... com moderação, eu vou ficar regrado e não é bem assim. O ato de comer, às vezes, tem alguns fatores que não estão totalmente no nosso controle. A gente é regido por hormônios. Então, ele fala que a obesidade é muito mais um descontrole hormonal do que calórico, né? Você acaba comendo mais, às vezes, porque você tá descompensada. Ou seus hormônios ou uma deficiência nutricional. Por exemplo, se você tá deficiente em ferro e vitamina B12. Naturalmente, o seu corpo vai ficar te dando o instinto ali de você procurar, de você comer. Então, aquela fome constante que você não consegue controlar. Sabe aquela vontade do doce que você sente depois do almoço, né? Que você tá cheio, você comeu um monte de coisa, mas parece que não tá 100% saciado? Falta alguma coisa? E aí, você fica procurando, às vezes, uma fruta, às vezes, um doce. Sempre aquela urgência. Geralmente, isso é um sinal também de um aspecto nutricional, de uma deficiência que está ali latente. E aí, você não tenha percebido. Gente, e também tem outra coisa. O pessoal faz exames, chega no consultório. O pessoal chega no consultório. E diz, ai, meus exames médicos dizem que tá tudo normal. Isso acontece muito. Daí, eu vou olhar. É porque taxa de valor de referência não é estar normal, tá? E tem pessoas, gente, que tem necessidade de nutrientes, uma necessidade maior. Então, aquela taxa básica ali é uma média. Mas, por exemplo, pra algumas pessoas, aquele nível tem que estar mais elevado pra eu me sentir bem, confortável, pra que o meu corpo... A gente é uma questão bioquímica. Teve uma pessoa que falou, ai, meu problema é psicológico. Obviamente, mas começa no fisiológico, tá? Não começa no psicológico. Não começa aqui. Começa no fisiológico. Algum desequilíbrio, que muitas vezes só é tratado com medicamento, com antidepressivo, enfim, qualquer outro remédio, mas não resolve o fisiológico. Então, se você tem uma deficiência crônica de ferro, você pode tomar qualquer medicamento, você vai diminuir os sintomas, mas você não vai tratar a causa, né? Quando você parar o medicamento ali, que diminui a ansiedade, vai voltar muito mais. Então, assim, a gente sempre tem que olhar o fisiológico junto, tá? O psicológico é importante, o medicamento é importante, mas tem coisas que não são resolvidas só com medicamento, tá? Então, o jejum, na questão hormonal, ele... Por que que funciona tão bem? Porque se você restringe o tempo que você vai comer, essa exposição ao alimento, que é o que acontece, né? A pessoa come, começa a almoça, daí abre a janela, aí pronto, não para de comer, né? E quando você faz um jejum um pouquinho mais estendido, você reduz essas possibilidades. E lembrando que depois que você passa das 16 horas, o apetite diminui. Então, assim, depois das 20, 24 horas, você não consegue comer a mesma quantidade que você comeria fazendo jejum 16 horas somente, tá? Por quê? Porque os seus hormônios estão diferentes, o seu estômago também está mais sensível ao alimento. O que que o Jason Fang fala aqui? Que a gente tem esse sistema hormonal que influencia a decisão de comer. Por exemplo, as pessoas acham que estar saciado é somente com o estômago cheio, tem que estar muito cheio. Mas depois de um jejum, por exemplo, de 24 horas, certo? Você come um prato com proteína, carne, salada, abacate, gordura, proteína, ovos, carboidratos, vegetais. Depois de um jejum de 24 horas, se você come uma quantidade bem menor do que você come normalmente, o que que vai acontecer? Você vai ficar saciada muito mais rápido. Você vai ficar saciado ao ponto de olhar para a comida, não, obrigado, estou saciado, né? Agora, aquela pessoa que come o dia inteiro, que está beliscando, belisca carboidrato, come aqui, come aqui, parece que está sempre com essa insulina aumentada. E esse hormônio da fome sempre ativado. Porque a gente sente aqueles picos de fome ali, aquela questão da influência da insulina, nas primeiras 4, 6 horas após a última refeição. Então, assim, você come, depois de 3, 4 horas, você quer comer de novo. Se você passa as primeiras 6 horas, né? Já diminui um pouco. Passa as primeiras 12 horas, diminui mais. Passa 16 horas, ainda mais. 24 horas, então, o teu apetite fica mínimo e a tua sensibilidade de saciedade é muito maior. Então, quem fala que jejum causa compulsão, primeiro, é uma pessoa que nunca passou das, acho que nunca passou das 14, 16 horas, assim, ficou no máximo ali nas 16 horas com muita dificuldade. E não tem a prática, né? Não conhece, não estuda também, porque é questão fisiológica, gente, fisiológico. E o fisiológico é a nossa base, né? Se a gente tá com aquela fome latente, você vai atender o fisiológico. Se você tá com vontade de ir no banheiro urinar, não tem... Você pode tá, assim, no melhor evento, no melhor momento da sua vida. Se o seu organismo está dizendo, se tá na hora de ir ao banheiro, você vai parar tudo que você tá fazendo pra ir ao banheiro, certo? Então, o fisiológico é o nosso carro-chefe. Então, a gente precisa ajustar sempre o fisiológico. Claro que a gente precisa melhorar os nossos hábitos, o nosso psicológico, mas o fisiológico é o carro-chefe. Então, uma pessoa que faz seis refeições por dia, ela fica com o fisiológico mais propenso a comer. Ela vai ter mais dificuldade em quantificar, em moderar, em ficar... Ah, não, eu vou comer só duas castanhas agora. Agora, isso não acontece, o fisiológico não funciona. Então, é melhor passar um tempo sem comer. Quando você vai comer, você vai se sentir, né? Você vai comer até a saciedade, né? A mesma coisa, você tá com vontade de ir ao banheiro. Você não fica toda hora indo lá fazendo xixi, né? Você vai fazer o número um lá no banheiro, vai esvaziar ali a sua bexiga e vai esperar novamente a necessidade de voltar, não é isso? Então, é isso que acontece com o nosso fisiológico. Então, essa questão de ficar comendo toda hora é contra a nossa fisiologia. Não combina com o modo que nós fomos projetados, tá bom? Então, tá. Eu vou colocar aqui pra vocês, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Podemos ver tudo depois? Sim, sim. Podem ver tudo depois. Eu perdi 20 quilos fazendo jejum e depois que parei de fazer o meu peso não aumentou, como as pessoas dizem. Enfim, não aumenta, né? Se você mantém uma quantidade ali de alimentos, de calorias, mesmo não fazendo jejum, você não vai engordar. Então, você não precisa fazer jejum pro resto da vida. Mas sim, você precisa controlar suas quantidades, né? Eu, pra mim, é mais fácil controlar quantidades fazendo jejum. Igual eu falei, se eu tenho uma janela de 8 horas, eu vou comer mais. Se eu tenho uma janela ali alimentar de 4 horas, todo dia eu faço jejum, por exemplo, de 20 horas no mínimo. Eu vou ter 4 horas pra comer as minhas calorias do dia. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, eu vou ter mais facilidade no controle de quantidades, tá bom? Então, é matemática também, né, gente? É lógico, se você tem 6 possibilidades de comer, certamente você vai ter mais chance de ultrapassar as quantidades que você foi exposto 6 vezes. E quem, e vamos falar, quem fala isso, que tem que comer 6 vezes, que o metabolismo vai diminuir? Geralmente, são profissionais bem jovens, né? Ontem eu tava vendo uma menina de 20 anos falando que ela já tem o biotipo de ser magra, mais magra naturalmente. Geralmente, jovens, tá? Ou esse pessoal do fisiculturismo, que eu não tenho nada contra, acho fantástico. Mas o que eles praticam não se aplica a todo mundo. Na verdade, é uma pequena minoria. Então, se a pessoa comer aquela quantidade de comida, que geralmente eles comem, né? E eles fazem uso de outros procedimentos, né? A gente sabe que é óbvio, muitos até falam abertamente que fazem uso de hormônios. Então, esse uso de hormônios, mais o treino, mais... Então, sim, vai... Aquela abordagem é propícia pra aquele objetivo, né? De ganhar músculo. Se você, que não usa hormônios, você não treina, você é sedentário, você vai comer 6 vezes e comeu doce de leite, como eles falam, você vai ter problema, né? E aos 20, tudo é lindo. Aos 20 anos, o metabolismo é ótimo, funciona pra muita gente. Depois dos 30, a conversa muda, né? Depois dos 40, nem se fala. Não que é impossível emagrecer depois dos 40, mas existe, sim, um déficit metabólico. E isso é óbvio, faz parte da fisiologia. Então, vocês podem ver. Quem fala muito dessa estratégia são quem tá na casa dos 20 nessa... Ou aquela pessoa que tem muita facilidade de emagrecer, sempre teve um metabolismo muito rápido, ela tem realmente uma necessidade de comer mais vezes. Acontece, tem gente assim, né? Mas é uma pequena minoria, né? Muito, muito, muito pequeno. Então, a gente tem que pensar, né? E aos 20, gente, tudo é lindo. Só que não continua assim. É, olhem só. Esse é um dos protocolos que a gente sempre já disponibilizou nos desafios. Eu acho que esse nem tá nesse desafio. Acho que a gente... Esse fez outro, foi outro. Bom dia, Kátia! Tudo bom, tudo bom. Só passando por... Ai, adoro você, Kátia. Nutre. Então, assim, jejum 16 horas. Todo mundo... Esse, na minha opinião, todo dia você pular o café da manhã, é um protocolo ali pra quem tá iniciando, né? Que fica muito fácil. A pessoa vai almoçar, vai jantar, vai deixar a janela do meio do dia até o final ali, fazer as suas refeições. O que que acontece muito? Às vezes a pessoa não faz só duas refeições, às vezes a pessoa pula o café da manhã, mas ela almoça, depois ela faz um lanche, depois ela belisca, depois ela janta, depois ela faz outro lanche. Quando a gente vai contabilizar a quantidade de alimentos que ela fez, que ela ingeriu nessa janela de 8 horas, a pessoa tá na quantidade calórica basal, ela não tá em déficit. Então, ela não vai emagrecer, ela vai continuar e às vezes, em alguns casos que a pessoa come a mais do que fez jejum, ela vai até engordar, né? Já vi esses casos, porque a pessoa, ah, fiz jejum, posso comer o que eu quiser. Não, não é assim, né? Tem que ter essa questão do metabolismo, de quanto o seu corpo necessita. Se você tá comendo o suficiente pra manter a sua taxa metabólica, sem déficit, você não vai emagrecer, fato? Então, tá. Agora, vamos comparar com esse outro protocolo, ó, esse aqui, protocolo intermediário. Olhem só a diferença, dia sim, dia não, você vai fazer uma única refeição. Esse protocolo eu acho perfeito, porque ele tem alternância, ele tem, alguns dias você come uma vez, alguns dias você come duas vezes e vai sempre alternando, né? Então, o seu corpo não fica em um estímulo contínuo. No dia que você faz uma única refeição, por exemplo, quem quiser printar e fazer essa semana, quem não tá no desafio, é uma sugestão. No dia que você faz uma única refeição, impossível você comer as quantidades que você comeria fazendo duas refeições ou duas refeições mais um lanche. Então, naturalmente, o seu organismo vai, seu corpo, você vai ter déficit. Por quê? Em uma refeição, né, numa janela de uma, duas horas ali, você vai comer e vai parar, certo? E depois só no outro dia. E é isso. Quando a gente coloca o jejum nessa forma também de controle de tempo, né? Além de você tá controlando o tempo, você tá controlando a ingestão calórica. Você tá controlando a ingestão calórica, você também tá melhorando ali o seu nível de insulina, os seus hormônios da fome vão estar mais regulados. A sensibilidade que você, a saciedade que você vai ter também aumenta, porque quando você fica mais tempo sem comer, quando você vai comer, você é mais sensível à saciedade. Então, você vai se sentir muito mais saciado, né? Então, quem fala que causa compulsão, que a pessoa vive com fome, que... Isso não acontece, tá, gente? Não acontece, pelo menos depois que a pessoa está adaptada. Talvez ali no início que fica aquela sensação de querer compensar, mas com o tempo a pessoa vai repetindo, vai insistindo, ela vai mudando, ela vai se adaptando, tá bom? Já fiquei 24 horas sem comer nada, é muito bom. Mário em jejum. Quando volto da academia, eu tomo meu café da manhã. Legal. Esse de colocar o jantar que está aqui nesse protocolo, igual a gente fala, ele talvez não seja o ideal pela questão da refeição ser à noite, mas o que a gente fala pro pessoal? Geralmente, à noite é o tempo que você tem pra comer com a sua família, pra sentar, fazer aquela refeição e tem aquele momento. Então, no nosso estilo de vida hoje, cabe muito essa questão de fazer a refeição noturna, né, com a família. Mas, se você tem a possibilidade de fazer no almoço essa única refeição, realmente você vai ter benefícios ainda melhores e mais resultados, tá bom? Tira os comentários, não dá pra ver. Vou tirar, então. Então, vocês podem dar o print. Então, assim, a pessoa que consegue fazer a sua... No dia que ela vai fazer a OMAD, né, o One Meal a Day, que ela consegue fazer no almoço em vez do jantar, ela vai com certeza ter benefícios. Mas, igual eu digo, a sugestão geralmente a gente coloca no jantar, porque é quando a maioria das pessoas conseguem sentar, preparar a sua refeição, estar com a família, enfim, né, ter aquele momento ali que você vai estar desfrutando daquela refeição. Então, gente, sobre isso, então, que eu queria falar, sobre essa questão do jejum, né, e também falar que essa mudança de hábitos depende muito também da sua questão de quanto você é aberto a mudanças, né? Porque a gente está vivendo no mundo que... Eu estava vendo ontem um vídeo do TikTok, nossa, eu fiquei chocada. Uma menina mostrando o que ela come num dia. Ela mora fora do Brasil. Ela é obesa, enfim, tem aquele perfil de falar que se aceita, tudo mais assim. Gente, a menina, sem brincadeira, ela comia umas 3 mil calorias por dia, de só, de fast food, de industrializado e de sanduíche de pão. E um monte de gente lá achando o máximo, ai, você é linda, se aceite, realmente coma. Mas o que a gente tem que pensar, independente de estética, pessoal, o nosso corpo, ele acumula, né? E nesses alimentos não vem só o nutriente, né? Em fast food nem nutriente tem, né? Você come um monte de calorias sem estar ingerindo nada de bom. Pelo contrário, você ainda está ingerindo tóxicos, químicos, toxinas, coisas que vão lá para o teu cérebro. Coisas que vão lá para o teu corpo. Fica lá o teu corpo tendo que trabalhar, ele dá. E, obviamente, o corpo não dá conta, não dá tempo dele processar tudo isso num dia, porque é um excesso. Então, é como se você estivesse jogando um lixo para dentro, infelizmente. Porque esse tipo de fast food é lixo, tóxico, né? Tem toxina, então, enfim. Ah, eu alimento, ok. Mas existem alimentos de verdade que você vai se nutrir. Então, tem que tirar essa ideia de comer, é diferente de se nutrir. E hoje, o grande mal da humanidade, das pessoas, é que elas estão obesas e estão desnutridas. Elas precisam de nutrientes, elas estão enfraquecidas, estão com déficit de memória, depressivas, cansadas, sem energia, sem libido. Todo aspecto de uma pessoa desnutrida, falando de aspecto nutricional, mas está obesa, está acumulada, cheia de calorias estocadas, de energia, que não usa, não utiliza. A pessoa só está se acumulando. Então, o jejum é uma forma intuitiva de você cuidar do seu corpo, né? Vai muito além de estética, é uma forma consciente de você controlar o que você coloca para dentro. E o que eu acho fantástico, quando as pessoas começam a praticar o jejum, elas têm mais controle do que a gente consome. A gente fica mais atento ao que a gente coloca para dentro, né? A gente lembra melhor, olha, eu comi isso no almoço. Porque você faz menos refeições, você belisca menos, né? Você ingere menos. Então, isso que a gente tem que pensar. O jejum é uma forma de você se cuidar mesmo, de consciência corporal. Porque o grande problema hoje, igual eu falei, é desnutrição por um lado e excesso de outro. E esse excesso, gente, está causando inúmeros problemas, né? Não é só questão de estar inflamada. A pessoa está lá com a pele toda detonada, com espinha, toda flácida, cheia de celulite. É só um aspecto do quanto aquele corpo está inflamado e está acumulado. Mas e por dentro? Eu falo, se as pessoas tivessem, se a gente tivesse a tecnologia hoje de fazer um scanner interno para ver nossos órgãos, nosso intestino, como que ele está lá sofrendo o dia inteiro, aquele estômago lá liberando ácido o tempo todo, né? Sofrendo, coitado. Porque ele também precisa de descanso. Se a gente soubesse como está por dentro sempre, a gente com certeza teria mais consciência. Então, o jejum é uma forma de controle também emocional, enfim, controle de quantidades, né? É uma questão realmente de você estar atento ao que você coloca para dentro e o que aquele alimento pode causar no seu corpo. Eu vou liberar aqui novamente os comentários para a gente finalizar, se alguém tiver alguma pergunta. E é isso. E eu acho engraçado, né? Que essa questão que jejum era um problema, né? Quando eu comecei a falar disso, meu Deus, eu tive que me explicar muito, né? E hoje a gente vê esse incentivo a como e lança o tempo todo, né? Cada vez mais pessoas, olha, eu me aceito, eu como um monte. E mostra lá que ela ingesta enorme de comida aqui, enfim. E está tudo bem. Então, não precisa de explicação para isso, né? Bom dia, eu vou iniciar o desafio hoje. Maravilha. Quem está chegando o desafio está lá no link da bio. Vocês podem entrar lá e clicar, tá? Só ficar na água no chá? Obrigada. Sim, no período de jejum, água, chá e café, tá? Posso tomar suco verde? O ideal é não. Deixar, se for tomar um suco verde, colocar na janela alimentar. Adolescente de 16 anos, podem fazer jejum? Então, tem obesidade? Adolescentes, se tiverem com obesidade, pode ter uma redução de frequência alimentar, né? Não necessariamente o jejum longo, mas pode sim diminuir a frequência. Vou ter que tirar a tireoide por conta de um tumor. Sabe me dizer se tem contraindicação de jejum? Pelo contrário. Problemas em malhar após 20 horas de jejum? Então, o exercício mais intenso, o ideal, assim, pra ter aquela... A gente ainda tem um pouco de fonte de glicogênio até as 16 horas. Então, até as 16, 18 horas, tem gente que malha com muito mais horas. Mas pra quem tá se adaptando, até 16 horas vai ficar tranquilo. Deixa eu ver. Eu quero muito conseguir adiante, porque o seu jejum é bom, mas sou compulsiva. Vou me esforçar o máximo. Gente, é assim, ó, vocês estão com muita compulsão? Peçam pro médico de vocês testarem ferro, níveis de ferro e de vitaminas do complexo B, tá? Geralmente, complexo B e ferro, se a pessoa tá muito deficiente, ela vai sentir mais fome. Vai além, lembra que eu falei no início? Vai além da sua vontade. Você pode estar muito focada. Meu Deus, eu quero fazer jejum, eu quero comer pouco. Aí, quando você começa a comer, você come e fica com aquela necessidade. Pode estar vinculado a uma deficiência nutricional. Então, corrijam o fisiológico de vocês. Nesse desafio, a gente vai propor alguns suplementos, até já propomos. Então, muitos, né? A gente tem um balanço aí de mais de mil micronutrientes no nosso organismo. Sempre a gente vai ter necessidade de um ou outro. Obviamente, né? Pelo nosso estilo de vida e nossa alimentação. É impossível suprir 100% completamente com a alimentação. Então, dá uma olhada nisso. Investigue, porque isso pode te ajudar muito. Falo por experiência própria. Quando você tá mais equilibrado nutricionalmente, você tem muito mais facilidade em fazer jejum e comer o necessário, tá? É, amo jejum. Jejum é vida. Jejum, 72 horas de jejum. Fala um pouco. Depois eu vou fazer uma live sobre jejuns mais prolongados, tá? Que daí a gente vai... Ferritina é 15, é muito baixa. Muito, 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 muito baixa, tá? Então, você vai ter fome sempre. Não tem como. O suplemento, pra quem tá lá no desafio, já foi postado o vídeo, tá? Quem se inscreveu ali no link da bio, está lá. Vai ficar salvo? A live vai deixar salvo. Tô seguindo a carnívora junto com o jejum. Estou amando. Comecei com 113 quilos. Maravilha. Então, é isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo salvo aqui. Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas. E vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau.